Oi! Para tudo que vocês estão fazendo, porque a receita de hoje é uma torta de legumes incrível, top das galáxias. Uma torta que não leva farinha de trigo, que vocês vão piscar e vai dar pronta. Então, vem comigo! Aqui eu tenho cenoura, batata e abobrinha. Tá tudo cru, tá? Eu vou colocar nesta travessa, azeite. Gente, essa torta é incrível, é deliciosa! Vou cortar as minhas cenouras em rodelinhas. É muito rápida, sabe? Quem não goste desse tipo de torta, muito legal! Pode substituir os legumes, coloquem os legumes que vocês mais gostam, não há problema nenhum. Vou fazer uma caminha aqui com as minhas cenouras. É muito rápida essa torta. Olha, vamos lá, mais uma. Estão pulando, elas estão pulando. Muito, dez. Ok. Uma caminha de cenouras. Pronto. Aqui eu vou colocar um pouco de sal. Aqui, gente, eu tenho ervas secas, eu tenho salsinha, eu tenho cebolinha, tem manjericão, tem pimenta calabresa. É um mix de ervas secas, enfim, né? Vou jogar um pouquinho em cima. Vou cortar as minhas batatas da mesma forma. As batatas também em rodelas, olha, eu não corto muito fina, nem muito grossa, porque elas vão para o forno, tá? Vou temperar de novo com um pouquinho de sal, um pouquinho do meu tempero. São camadinhas, né? Que eu estou preparando, ó. E agora vamos colocar as nossas abobrinhas. As abobrinhas, todo mundo sabe, solta bastante água. Então, é bacana colocar elas por cima, exatamente para ajudar ao cozimento das batatas e da cenoura, tá? Olha. Gente, é uma torta muito gostosa. Para quem gosta de legumes como eu e muito abobrinha, que eu amo, é super dez. Ó. Pronto. Tudo bem temperadinho. Vou regar com um pouco mais de azeite. E agora eu vou preparar a nossa massa, que não vai farinha de trigo. Eu vou precisar de quê? De duas xícaras de leite integral. Vou pôr na minha tigela. Uma, duas, ok. Eu vou precisar de três ovos. Um. Vai, casquinha, tá dura? Um, dois, três, tá? Vou colocar um pouco de sal. Vou bater esses ovos com o leite. Misturar, bem misturadinho. E acrescentar uma caixinha de creme de leite. Certo? Deixa eu misturar bem, misturadinho. Nessa misturinha, eu vou colocar um pouco de queijo prato, ralado. Pode ser mussarela, pode ser parmesão, pode ser o queijo que vocês quiserem e tiverem aí à sua disposição, tá? Vou colocar um pouco aqui na minha misturinha. Prontinho, ó. E agora, eu vou colocar por cima da minha torta. Colocar por cima essa maravilhosa misturinha. E vai levar ao forno pré-aquecido, tá? O forno tem que estar pré-aquecido. Essa torta, ela vai ficar pronta em mais ou menos de 30 minutos. De 25 a 30 minutos. Não mais do que isso. Vai cozinhar todos os legumes. Vai deixar eles bem macios. Vocês vão ver que maravilha que vai ficar essa torta. Vou colocar mais um pouquinho de queijo para gratinar. E vamos levar ao forno. Não disse que era não piscar de olho. Gente, olha essa torta. Que maravilha. Olha. Agora eu vou mostrar para vocês. Olha ele aí. Maravilhoso. Maravilhoso, não é? Maravilhoso. Tá super quente. Tá tudo al dente. Olha, batatinha gostosa. Tô com água na boca. Gente, eu não vou provar agora porque tá muito quente. Mas olha que legal, olha. Fala a verdade. Não é maravilhoso? Quem gostou dessa torta delícia, deixe seu like, compartilhe com os amigos, notifique o sininho para receber todos os dias uma receita nova. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até mais.